Você sabe por que eu estou com o celular na mão aqui? É porque a gente está lançando o meu aplicativo. Esse aplicativo, quando você clica nele, no lf.d, na imagem com o meu nome, você vai perceber que ele abre com uma imagem muito bonita aqui, é o vídeo que subiu hoje, e aí você vai clicar, por exemplo, no descubra, e aí você vai entrar no vídeo, no último vídeo que subiu. E aí você tem uma sessão, a intenção do aplicativo, na verdade, ele é uma ferramenta de marketing, e portanto é uma ferramenta tanto para identificar o que as pessoas estão querendo, conversar comigo e tal, quanto uma ferramenta de divulgação. Então você clica nos livros e vai aparecer os livros aqui. E à medida que eles forem sendo lançados, eles vão aparecer aqui no aplicativo. E se você clicar em cima de um dos livros, você clica, por exemplo, cliquei aqui em cima de um deles, aí você vai poder comprar o livro. Vai aparecer um link lá, uma imagem, e você vai ser direcionado para onde você pode comprar. Depois, se você clica no eventos, você vai ver toda uma gama de coisas que eu vou estar fazendo, e onde você encontra isso, onde você pode me encontrar, seja palestra, seja na televisão, na mídia, seja mais à frente, cursos, qualquer coisa onde você queira me encontrar. E os vídeos, você vai ter uma área especial só para os vídeos, organizados tematicamente. Então não só no sentido cronológico, que ele vai aparecendo, mas também temas. Então você quer, por exemplo, tem um aqui na minha frente, comportamento contemporâneo. Então você tem uma série de vídeos sobre isso, afeto, ética, educação, filosofia, e por aí vai. E por último, você tem uma janela, que você vai lá clicar e vai aparecer o menu. E nesse menu, você vai poder fazer lá cadastro, colocar seu e-mail, e nesse e-mail você vai fazer o cadastro, você vai passar a receber informações via e-mail, assim como você vai receber umas chamadinhas de quando aparecer livro novo, curso novo, vídeo novo, ou seja, tudo para você estar mais perto e a gente poder se comunicar de uma forma mais rápida. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL